Vou tentar te explicar em um minuto o que faz um operador de produção, um operador de petróleo dentro de uma plataforma, tá bom? Mas o vídeo maior tá no YouTube, porque eu tô subindo o vídeo, eu já subi. Então vai lá no YouTube, no canal Mundo Show. A operação dentro da plataforma de petróleo de produção é dividida em vários operadores. Um dele cuida da sala de controle, os outros cuidam na área. Esse que trabalha na sala de controle, ele ajuda todo mundo que tá na área e também cuida da segurança da embarcação, da plataforma toda. Os que estão na área, eles, um, cuida da elevação do petróleo, outro, cuida do gás, de tudo que é relacionado ao gás dentro da plataforma, outro, cuida da água da plataforma. É, sim, água, vai lá pro YouTube que eu explico melhor. E o outro, cuida das facilidades, entre aspas, tá? Vou falar rápido pra ver se você pega. O operador dentro da plataforma de petróleo vai cuidar de manobras operacionais, de partidas, rotinas e paradas, manobras de liberação de equipamentos, as mostras, vai ter que retirar amostras de insumos e produtos para acompanhamento, análise de riscos na tomada de decisão, por exemplo, vou partir, vou parar a planta, tem que ter uma análise de risco. E acompanhamento de processo, que é o básico dele, que é o operador de processo, operador de produção e preenchimento de relatório, tá? Fora que todas, todas as manutenções ele vai ter que acompanhar, o operador da área. Quer saber mais? É no YouTube.